Essa questão não tem que interferir na filiação ou não. Eu acho que aí é uma decisão própria, for o íntimo de cada pessoa. Eu acho que não tem que haver restrição. O PSDB está aberto, aberto para todos aqueles que queiram vir compartilhar das nossas ideias e do nosso projeto. O PSDB está aberto, aberto para todos aqueles que queiram vir compartilhar das nossas ideias.